Eu consegui tirar as formigas daqui de dentro, fazendo a parte 2 do vídeo. E como plantar a orquídea no toco de eucalipto. Como eu mostrei no vídeo passado lá, eu retirei todas as palhas seca. Separei uma da outra, como essa daqui que vocês estão vendo aqui. Elas estavam juntas, só que não era a mesma. Estava só por causa da raiz, uma grudada na outra. Eu ganhei essa orquídea. Eu ia mostrar aqui como eu ia limpar o toco. Aí saiu um monte de formigas daqui. Aí eu coloquei ele de molho no balde, as formigas saíram. Eu joguei água fora, as formigas foram embora. E ficou assim, eu toco assim ó, com esse buraco aqui, da hora. Eu vou deixar ele no chão assim ó, para a orquídea. Aqui é assim, preso aqui ó. Ficou ao contrário, porque a raiz dela tá aqui né. Ela vai ficar no chão assim ó, para a orquídea aqui do lado. Ela vai ficar no chão assim ó, desse jeito aqui ó. A orquídea é desse jeito. Fica preso aqui. Fica show de bola né gente. Eu posso tá pendurando também. Esse buraco aqui, por na parede né. Vai ficar preso na parede assim ó. Acho que pendurado fica mais legal. Na parede. Aí nesse buraco aqui, sei lá, invento alguma coisa aqui. Colocar uma orquídea assim, para sair daqui. Vai ficar bonito também depois. Mas o foco é esse aqui ó. Esse daqui como... Tem uma cota boa de raiz. Eu vou colocar primeiro o musgo aqui, um pouco aqui. Para segurar a umidade. Depois eu vou prender a orquídea. Fazer o contrário. Aquele vídeo que eu fiz. O primeiro. Aqui acho que tem muito musgo. Deixa eu tirar um pouco. Botei muito. É, tem. Deve que assim. Vou colocar um pouquinho de volta aqui no foco. Pronto ó. Coloquei o musgo aqui ó. Eu vou prender ele. Quem vai prender a própria orquídea. Aí eu venho com ela aqui em cima aqui ó. E vou pegar um barbante. E vou amarrar ela. Isso aqui eu vou dar duas voltas aqui para ficar bem firme mesmo. Aí com a ajuda do estilete que eu não sei onde eu deixei agora né. Eu iria cortar ela. Aqui eu deixei. Deixei no banco ali. Aí eu corto o barbante. E amarro ele. Para deixar a orquídea bem firme mesmo. Para ela se sentir bem presa. Como eu disse no vídeo. Ela gosta de se sentir bem presa né. Não pode deixar ela solta. Tá escapando aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Ficou bem firme agora. Vou dar um nó. No barbante. Prontinho gente ó. Deixa eu descer mais aqui. Subi o barbante para cima. E descer aqui de um pouco mais para baixo. Prontinho gente. Acho que ela está bem firme aqui. Não tem como escapar. E é isso ó. Mais um orquídeo no toco. As raiz você pode deixar solta aqui. Que é. Ela vai enraizando. O toco como vocês viram aqui. Está bem. Rústico mesmo. Bem. Antigo. Então ela vai ter facilidade para enraizar. Está bem. Estou pensando. Se eu deixar ela no chão. Ela vai ficar deitada. Eu não quero deixar ela deitada assim. Eu quero deixar ela de pé. Então aqui ó. Tem esse buraco. Eu vou amarrar alguma coisa aqui. E pendurar. Ela vai ficar pendurada. Não aqui né. Que é só. Por exemplo. Vai ficar aqui. Aí do lado. Vou pular de cá. Eu acho que eu vou deixar para o lado de cá. Vou colocar alguma outra orquídea aqui. Não sei se eu vou colocar substratos aqui. Para preencher ela. Se eu colocasse deitado assim. Dá para mim colocar um mini vaso aqui. Com uma orquídea aqui dentro. Ia ficar bonito também. Só que eu não quero deixar minha orquídea deitada assim. Vou deixar ela de pé. Então eu vou deixar uma orquídea aqui assim deitada. Pensando em colocar alguma que seja de pingo de ouro aqui. Que aí ela vai crescer para lá e o pingo de ouro eu vou jogar para frente. Aqui vai jogar outra para lá. Vai ficar linda quando eu florei tudo. Mas por enquanto o vídeo é esse. No próximo vídeo que eu fazer. Eu vou fazer colocando outro orquídeo aqui dentro. E é isso aí gente. Se vocês gostaram do vídeo. Deixa aquele joinha. Se inscrevam no meu canal. Eu amo orquídeas. E é isso aí gente. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Muito obrigado a quem assistiu. Estão aí fazendo os vídeos aí. Se eu puder estar ensinando eu ensino. Eu também não sei de tudo. Mas se eu souber eu passo para vocês. Para vocês também terem conhecimento. E comentem também. Quem tiver bastante conhecimento. Deixa nos comentários aí. É isso aí gente. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Ficou bonito né. Olha que lindeza. Até o próximo vídeo gente. Fiquem com Deus. Não esquece de deixar aquele like. Aquele joinha. Para ajudar no canal. E se inscrevam no meu canal. Para ajudar também. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.